Muito bem, começando mais um vídeo Começo de semana vou lá no Nova Tatuí e Coguassu Vou dar uma paradinha aqui Vou colocar uma placa num lote Bom, agora vou seguir lá pro Coguassu Parei ali na farmácia, me pesei Já emagreci um quilo e meio Pulando corda, emagreci um quilo e meio No bairro Coguassu tem vários lotes disponíveis Dezenas de lotes disponíveis Vou descer por essa daqui Então o pulo de corda aí já começando a fazer efeito Um quilo e meio a menos Meta seis quilos Até o mês de dezembro Tô com uma casa pra vender naquela rua ali A rua que eu passei ali em cima Duzentos e sessenta mil Excelente casa à venda aqui Bem no centro da Vila Ejélica Então também tem vários lotes disponíveis à venda No bairro Coguassu Lotes a partir de cento e setenta e seis metros quadrados Financiamento direto com a Pacaembu Vila Ejélica Tá saindo um novo bairro lá na frente Vila Ejélica Mão queira É um bairro muito tranquilo É um bairro muito tranquilo Vou parar por aqui Olha só, estou bem na entrada do bairro Nova Tatuí e Coaguaçu Aqui é a rotatória da entrada do bairro Tem vários lotes disponíveis Lá do outro lado também Naquela rua ali tem vários disponíveis No final dessa avenida tem lotes residenciais, comerciais também Aqui na frente está saindo o supermercado Estou com esse lote à venda aqui também Vou colocar um anúncio de venda Vou deixar a medida desse lote aqui também já Excelente lote para comércio Fica bem na avenida principal Olha só a tranquilidade do bairro Então entre em contato comigo Tem lotes residenciais, comerciais Lotes mistos Como falei tem lote de 176 metros quadrados ali do outro lado Entrada do bairro Nova Tatuí e Coaguaçu Bom, acabei de colocar a minha placa ali Então esse é um dos lotes Bem na entrada do bairro Ponto de circular ali na frente Olha só que excelente localização Passaram aqui do outro lado Aqui embaixo tem uma área verde Então é isso Agora eu vou seguir para casa Subir ali na avenida principal Continuando em frente Essas horas Agora são duas horas da tarde Passam muitos ônibus de empresas Esse ônibus aqui do lado esquerdo da Selene Leva o pessoal para Serquilho trabalhar Um pouco para a frente de Serquilho Fazer a volta aqui em cima Olha só a tranquilidade desse bairro Fazer o retorno aqui bem no final Fazer o retorno aqui bem no final Fazer o retorno aqui do outro Terminal de Descer nessa rua Retornar pra casa agora Retornar pra casa agora Então é isso pra você que tem interesse Comprar no lote aqui no bairro Nova Tatuí O número tá no início do vídeo E também na descrição Olha só o supermercado que está saindo aqui do lado E aí Sair agora nos jardins de Tatuí novamente Olha o ônibus circular Pra ir no Pacaíba novo Vai passar aqui na frente Em breve vou estar fazendo um vídeo pra aqueles lados novamente Aqui já vou sair na rodovia Mário Batista Mori Mário Batista Mori E é isso Vou finalizar esse vídeo Até o próximo Eu fui